Camaradas, apresentamo-nos a esta décima Convenção do Bloco de Esquerda com a moção Mais Bloco, porque é de mais bloco que precisamos para estar à altura dos grandes desafios que temos pela frente, na construção das respostas que correspondam à simpatia e à esperança que os últimos resultados eleitorais representaram e que o modo como temos sabido gerir o acordo de incidência parlamentar que o Partido Socialista tem permitido a crescer. Este acordo só faz sentido se interromper o ciclo de austeridade, o retrocesso nas políticas sociais, na orientação económica, enquanto interromper o ciclo de empobrecimento e enquanto representar efetivamente mudanças concretas na vida dos trabalhadores e da população em geral. São ainda medidas tímidas, concretas sem dúvida, mas tímidas, mas que têm de prosseguir, porque nas empresas e na rua, se esse princípio de mudança é perceptível e aplaudido, há o sentimento e a necessidade de ir mais longe. É disso que temos de estar à altura, particularmente quando se aproxima a discussão do próximo Orçamento-Geral do Estado. E teremos ainda de estar à altura da resposta à complexidade das consequências que a saída do Reino Unido da União Europeia desencadeará numa Europa em fragmentação, uma resposta de enfrentamento e desobediência contra o poder da finança, contra o poder do capital, que se procurará recompor à custa dos de baixo, à custa dos povos, à custa da democracia. Há dois anos, desta tribuna, nós, moção B de então, dizíamos que a linha política do Bloco havia falhado e que à esquerda, cito o que na altura disse, temos de os desafiar a todos, PS incluído, desafios públicos, apelos, iniciativas concretas, forçar essas forças a pronunciarem-se. Muitos desconfiavam do que dizíamos, insinuavam que nos queríamos bandear para o PS e que o PS era à direita. Mas, e ao contrário do que aqui aprovámos há dois anos, foi essa a orientação desafiante que o Bloco adotou e ainda bem que o fez. Não esquecemos que o nosso combate é um combate de longo curso. Somos anticapitalistas e é com o socialismo no horizonte que, na atual conjuntura, perante os atuais desafios que temos de nos posicionar com clareza e com discernimento, com audácia e com capacidade de iniciativa. Somos um pulmão de respiração política e social à esquerda. E, se tiver que ser, não serão as tibiezas nem as contradições do PS que nos paralisarão ou farão de nós uma qualquer muleta do PS. A afirmação da nossa autonomia, da nossa capacidade propositiva, da nossa capacidade de intervenção é o que de mais precioso temos na perspectiva de projetar o futuro. Para isso, precisamos de um partido forte, amplamente democrático, enraizado socialmente, interventivo e audaz. E continua a haver muito caminho a fazer nesse sentido. Defendemos o reforço da organização do bloco na base, ao nível dos concelhos, não só em Lisboa ou no Porto, mas também no interior e nas periferias mais remotas. Não queremos um partido em que a maioria dos aderentes participe na vida interna, ou melhor, queremos um partido forte, amplamente democrático, em que os aderentes participem na vida interna e que não sejam uma massa de abstencionistas. Queremos que cada aderente seja responsável pelo pagamento da cota, por mínima que seja, por mais simbólica que seja, e pela participação direta e presencial nos atos eleitorais internos, acabando com as listas de pedidos de isenção de cotas em vésperas de eleições internas, ou com situações de camaradas que chegam às sedes com molhos de votos por correspondência. A responsabilização, o compromisso e a participação devem ser cultivados na nossa organização e a informação deve circular de cima para baixo e de baixo para cima, acabando com as situações em que é pelos jornais que os aderentes tomam conhecimento das posições do bloco. Sem enraizamento político, social e cultural do nosso ativismo, um ativismo de intervenção que cuida da organização, o mediatismo do Parlamento ou a hora dos telejornais, pode fazer brilhar, mas será sempre precário e efémero. O nosso ativismo é herdeiro do arco-íris das lutas pela democracia e pelo socialismo que atravessou todo o século XX, combates travados por gerações de homens e de mulheres, e que não se confunde com uma prática que possa ser baseada em carreiras políticas de gabinete, feita de assessorias de cargos públicos e de representação, ou do entendimento do exercício da política como atividade profissional. Isto é particularmente importante quando se avizinham as eleições autárquicas, que, como sabemos, são as mais difíceis que temos travado, precisamente porque continuamos com muitas dificuldades a nível local. Sobre esta matéria, dizemos claramente que é com programas fortes, em defesa das populações, contra os interesses instalados, contra a degradação do ambiente e da qualidade de vida, em defesa do emprego e dos direitos sociais que teremos de ir às eleições. E nessa base admitimos todo o tipo de soluções, das listas próprias, sublinho também das listas próprias, às listas unitárias, às coligações e às listas de cidadãos. É às estruturas concelhias, com o apoio das distritais e da mesa nacional, que caberá encontrar as soluções que mais se adequem às especificidades locais, com o objetivo de eleger vereadores que marquem a diferença e que, apoiados no nosso ativismo, nos permitam acumular forças. É de mais confiança na base do Bloco que precisamos, porque essa respiração é fundamental para crescer e para consolidar esse crescimento. E a terminar, camaradas, uma palavra a todos e a todas que aqui se encontram, que aqui se reúnem nesta Convenção, neste acto maior da vida do Bloco, da moção B, dizemos-vos com toda a clareza e com toda a frontalidade, não é com acordos internos calculistas, de partilha de lugares nos órgãos do Partido e no seu aparelho, que reforçaremos a nossa pluralidade. A democracia em todos os nossos escalões organizativos, da mesa nacional aos núcleos locais, é absolutamente vital. precisamos de organizações com vida própria, com mais vida própria, mais respiração democrática. O Bloco precisa de mais Bloco. Viva o Bloco de Esquerda!